E na nossa receita fit de hoje, depois do incrível sucesso da semana passada que foi o nosso hambúrguer de salmão, eu e as meninas do blog Missaúde resolvemos trazer pra vocês quiche integral de queijo branco light com tomate seco. Vamos aos ingredientes? Então pra fazer a massa a gente vai usar uma xícara de farinha de trigo integral, que é rico em fibras, a vantagem da integral é essa. A manteiga light, porque a nossa receita é pra você ficar fit. Uma colherinha de fermento. Uma pitadinha de sal. E a água pra dar ponto na massa. E aí você põe a mão na massa. Então você vê que a massa chega nessa consistência quando ela desprende do fundo. Agora a gente vai pegar essa massa e abrir na forma. E agora que a gente já conseguiu deixar a massa direitinho, toda aberta, os cantos iguais, nossa massa integral, a gente vai fazer o recheio. E vou dizer que o recheio é tão bom quanto a massa, viu? Porque essa massa fica uma delícia. Então pro recheio a gente vai usar uma xícara de leite desnatado, porque a receita é light e o leite é desnatado. Um ovo, 400 gramas de queijo branco light. O queijo branco light, ele é rico em proteína. Ele tem ação antioxidante, porque ele tem vitamina A. Vitamina D é bom pros olhos, pra pele, pro cabelo. E tem fósforo e cálcio. Então mantenha o queijo, de preferência, o light na sua alimentação diária. A gente vai com tudo isso pro liquidificador. Depois desse recheio pronto, a gente vai colocar na massa. E por último, vai colocar o tomate seco e o orégano. Inacreditável! Olha, juro que enquanto eu tava fazendo, nem eu sabia que isso ia dar certo. Porque eu não tenho a menor experiência em fazer quiche ou tortas ou coisas parecidas. Mas olha que lindo meu quiche. Isso é um quiche integral de queijo branco light com tomate seco. E pra você que me acompanhou, bom apetite! Música 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 Música